Olá, aqui é Dani Rocha, da equipe do Unicef e da Busca Ativa Escolar. Tô passando aqui pra dar um recado pra vocês. As metas de rematrícula da Busca Ativa Escolar no seu Unicef vencem agora, no dia 31 de maio. E quer saber? Ainda dá tempo. A gente quer ver todo mundo na cor azul, lá da matriz de risco, que é de meta batida. Mas quem ainda não alcançou, tem como. Basta se planejar e ter foco, que nessa fase final, vocês vão conseguir identificar a criança e adolescente que precisa estar na escola, ou que corre o risco de abandoná-la e a gente não quer que isso aconteça. E mais, vocês têm que lembrar de registrar todos os dados na plataforma. É por ela que a gente monitora se as metas foram batidas ou não. Então, quem tem lá um monte de dado anotado em papel, corre e registra tudo na plataforma, porque ainda dá tempo. Se tiverem dúvidas, não esqueçam de acionar os parceiros implementadores do selo que atendem o seu município. Também de conversar com o mobilizador de educação e com o articulador do selo. Vocês podem ainda procurar os nossos canais de suporte, cujos contatos estão aqui na tela. Vamos lá? Afinal, fora da escola, não pode!